Coloque embaixo do pé esquerdo, calcanhar no chão, deixe o calcanhar no chão, eleva o quadril, eleva a perna direita, mexe o pé, flexiona em quadro, a perna direita, relaxe os braços, palma das mãos para cima, afasta um pouquinho do corpo e relaxe os ombros, abaixa o quadril e eleva, eleva e salta o ar, a perna direita que está em quadro, coloca no chão, tira a bolinha, coloca embaixo do pé direito, abaixa a cabeça, pisa o calcanhar direito no chão, observa que os pés não estão muito longe do glúteo, relaxe os braços e os ombros, eleva o quadril, estende a perna esquerda, mexe o pé, flexiona em quadro, abaixa o quadril, sobe, expira e sobe. Esse movimento de subir e levantar na ponte invertida, está fortalecendo muito os músculos profundos da lombar, abaixa.